No vídeo de hoje, rapaziada, estarei reagindo, né, analisando o pince do umbigo das escritas parte 3, entendeu? Já tem dois vídeos aí, entendeu? Eu fazendo isso. E é isso, eu gostei muito, entendeu? Batei umas maneiras, porque eu nunca tinha visto isso no YouTube, entendeu? Esse reagindo, eu nunca tinha visto, né? E eu vou fazer hoje a parte 3, eu espero que vocês gostem, entendeu? Se inscreva no canal aí, deixa o likezão, fortalece nós aí. Deixa muito like mesmo, rapaziada, valeu? Isso é muita delongas, né? Eu não vou enrolar muito, entendeu? Seis fotinhas, entendeu? Aquele jeitão pra vocês aí, do pince das escritas. E é isso, rapaziada, bora pro vídeo, entendeu? Já é? Deixa um comentário aí pra nós, tamo junto. Vai aparecer do lado aí pra vocês. Primeira foi, rapaziada, ó, quando ela mandou essa foto, eu fiquei incrédulo, tá? Aqui, ó, a line. Acho que ela tava já pegando sol, tem que isso. Tirando o pince, ó, tá, mas dá coxa. Não, vamos focar no pince, né? Vamos focar no pince. Olha só, rapaziada. Tá com um enfeitinho, mas tá dando pra ver. Pô, quero te ver se ela bate aqui. O dela é diferenciado, que eu sempre falo, tem corte pequeno, grande, e o básico, né? Que é o prata, né? Aquele normalzinho dela, né? Esse não, o filho dela é diferente, ó. Bravo. Não tá dando pra distinguir o que que é, mas... Alguma coisa, não sei se... Não sei o que é, rapaziada. Sei que o pince é bravo. Não sei falar o nome disso aqui. O que que parece, entendeu? Que tá vindo na minha mente. Mas tá brava a fotinha. Gostei. Tamanho, rapaziada. Seu louco. Seu louco. Ficou bravo, mano. Ficou bravo essa fotinha. Ah, segundo vocês não viram a foto toda, né? Que eu vi, né? Só que eu tive que cortar, porque o foco era o pince, né? Que ele viu, mas tá bravo. Pince bravo, mano. Nota 10. Tamo junto. Nossa senhora, seu louco. Vocês não viram a foto inteira, né? Vamos pro segundo, rapaziada. Sem muita delonga. Foi. Esse aqui é a foto colígida, filho. Cê é louco. Olha só, mano. Cara, esse aí é bravo. Esse aqui é o pote médio. Não. É grande. Não. Grande seria essa peça aqui. Então, pince diferente que é maior, eu acho. Não. Pote médio. Pote médio. Tá bravo, entendeu a fotinha? Nossa. Vamos dar o nome do pince mesmo. Pince bravo, entendeu? Beito de prata, não sei. Prata, né? A bolinha não dá não pra você ver direito também. Que nem eu tô fazendo o máximo que eu posso pra ficar maior aí na tela pra vocês. Mas eu gostei, rapaziada. Esse é bravo também, entendeu? Fortaleceu, mandou a fotinha. E é isso. Pelo louco. É que é isso que os pios dela tivessem loirinho. Que ela falou pra eu editar e falar que eu tô calmo pelo louco. Eu falei. Pô, mas que é que eu tô maluco? Eu sou o quê? Eu sou profissional. Mas e sim, rapaziada. Tem nada a ver. Ficou bravo mesmo. Não pra ver nenhum nada de erro não, tá ligado? Aqui na barriga. E aí, rapaziada. Vamos pro próximo. Bravo esse aqui. Tudo dez, mano. Tudo dez. Tá ligado? E foi. Esse aqui, cara, mano. Eu fico forte. É o pince, rapaziada. Mas, pô, olha a unha dela, mano. Que unha brava. Seu louco. Coisa aí. Pô, que unha. Parabéns, tá? Pela unha. Tá bra bra. Pince, por favor. Forte pequeno, né? Eu lancei esse negócio de forte. Eu lancei. Forte pequeno. Branco. Quando ela tirou a foto, tá refletindo. Acho que é pra tudo também, entendeu? Forte pequeno. Brabão. Entendeu? Brabão. A foto, acho que é ela no espírito. Isso que refletiu. Acho que foi isso. Braba a foto. Gostei. Top, mano. Sua unha também. Meu Deus do céu. Seu brabo demais. Entendeu? Que isso. Ô. Sapatinha brava, né? Pai, meu. Porra. O que eu seleciono é brava, né? Não tem como, né? E é isso, rapaziada. Vamos pro quarto. Tem muita relação, tá ligado? Que coisa. E essa cara. Esse aqui, rapaziada. Montrou a foto inteira. Também eu cortei, né? Cara, o dela é brabo, mano. O dela não é aqueles vasos. Não, o dela tem a florzinha, né? Acho que é uma florzinha isso aqui. Acho que é uma florzinha, né? Brabo. Forte grande, eu acho. Brabo. Diferenciado dela. O dela é aqueles... Pô, foda mesmo. Não é uma florzinha, filho. Brabo. Brabo. Chegou, mano. Biquenizinho, como lá, né? Não sei. A voltinha dele. Tá brabo, rapaziada. Tá brabo. Gostei pra casa. Deu. É, é diferenciado, né? Eu acho maneiro mais esses assim. E o... Até o básico, normal. Que é só a bolinha prata. Tanto pequena pro branho. Tem uns que é muito... Que tem uma parada assim. E... Aqueles grandão mesmo. Aqueles lá, eu acho estranho, né? Tá ligado? Eu acho um pouquinho estranho, entendeu? E é isso. Vamos pro quinto. E penúltimo, entendeu? Já deixa um comentário aí, rapaziada. Entendeu? Deixa o likeção também. Voltar esse no mais, cara. Voltar esse. Tá ligado? Tudo que eu peço. Foi pro quinto. Caramba. Essa aqui é prima da outra. Da primeira. Se eu louco ou biquinizinho, esse aqui não tem que ser bravo, hein? Se eu louco, hein? Ai, eu tava... Ó, o Focal Pince também. Pince, será que é igual o da... Da prima? Acho que não. Não lembro. Ó, bravo também, entendeu? O que foi? Prato, né? Pote. Médio, médio. Vou botar um médio, né? Vou botar um médio. Poteinha bravo também. Nossa. Tamanho de... É do Pince, né? Tamanho do Pince, quer dizer... Tô falando, é do Pince, né? Óbvio. Óbvio, né? Brava, forte, né? Dez, dez. Entendeu? Ah, mano. Brava de mão. Cê não colocou. Só pegando a melanina, né? Ah, sozinho. Daquele jeitão. Rapaziada, vamos para o cisco e último. E é isso. Nossa senhora, essa aqui é brava, mano. Essa aqui é brava. Essa aqui é o que o Regio me tira lançando. Último vídeo do canal. Penúltimo vídeo do canal. Assiste lá, hein? Tá lá. Bravo, bravo. Entendeu? Fotinha. Bravo, rapaz. Preciso até fazer um shot. Caraca, galera. Bravo, dela é forte... Deixa eu ver. Ela é forte... Pequeno. Vou botar pequeno. Eu tô vendo aqui pequeno. Entendeu? Pratinha, barra. Então, daquele jeitão. Entendeu? Fotinha também. O analista também é foto, né, rapaziada? Tem um que tinha foto de qualquer fome, tal, mas essa foto tá brava, mano. E isso também. Ó, já botou pra baixo o short ali, daquele jeitão. Eu vou aqui. Gostei, gostei. Daí, daí, daí. Bravo, bravo, bravo. Eu amo fazer esse tipo de conteúdo, rapaziada. Ser louco. Eu amo. Rapaziada, o vídeo foi esse, entendeu? Se inscreva no canal. Deixa o likezão. Deixa o comentário pra ajudar aí o Breno, tá aqui com o ouvinte, né? Pelo amor de Deus. Deixa o likezão também. Deixa o comentário aí, rapaziada, pra engajar a manita, tá ligado? Vai compartilhar na setinha que fica acima aí, ó. Do lado aí, embaixo do título do vídeo. Tem que compartilhar. Joga pra alguém. Não joga no Facebook, joga no Zap lá. E é isso, rapaziada. Fortalece o nosso, entendeu? Fala pra se inscrever e convide mais pessoas para o canal. Show de bola? E é isso, rapaziada. Obrigadão. Tamo juntão. Até o próximo vídeo, entendeu? Muito obrigado. Sou grato. Sucesso leva tempo. A pressa é restante. Valeu.